Olá, o meu nome é Rafa. Jogo Fifa desde o Fifa 2010. Este ano irei fazer parte dos Kicks para continuar com o crescimento dos esportes em Portugal. Mundialmente espero conseguir a entrada para a FWC. Torneios que ganhei desde 2010 ganhei o Torneio do Eurogamer. Em 2011 ganhei 3 Torneios no Respira Futebol. Em 2012 ganhei o Torneio da Nox. Em 2013 ganhei o Torneio da FNAC. Torneios online ganhei uma Copa da G-Infinity. E participei no Challenge Series em Las Vegas, que o prémio era um milhão a distribuir por vários jogadores, em que caí nos 16 aves final. Em Portugal vamos tentar ganhar os torneios todos, seguindo o exemplo das outras equipas dos Kicks. Olá, Sérgio Logo. Conheci a comunidade como somos nós. Jogo Fifa desde 1999, adicionalmente desde 2010. Aceitei convite dos Kicks para nos juntar à equipa deste ano, aqui com o meu colega Rafa, que se dedicaram pelas condições que me propuseram. E foi um convicto que podemos conquistar a maior parte dos torneios aqui em Portugal. E talvez conseguimos expandir também a nossa qualidade para os estrangeiros. Deste jogo Fifa profissionalmente, já ganhei inúmeros torneios, vou chegar aos mais importantes. Venci dois qualificadores aqui em Portugal para a ACWC Paris. Conquistei a Liga Noz. Há poucos meses venci a Supertaça no Municipal da Aveira. E fiquei em segundo ar no Allianz Challenge. A minha carreira sempre foi recheada de títulos e espero que não acabe por aqui e vou voltar por isso.